Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você mais um conteúdo de Gol Geração 2 E hoje o conteúdo... E aí, tiramos... Desabilitamos a válvula do canister Impressões boas, ruins Mudou muita coisa aqui na configuração do nosso goleta E eu vou te falar, meu guri Por isso que eu disse Essa injeção aqui é meio complicada, viu? Então, eu vou te falar realmente o que está acontecendo O que aconteceu quando a gente tirou o canister Então, bora lá pra mais um vídeo Pra você ver o que um canister pode fazer no motor do teu Gol Geração 2 Primeiramente, você que não é inscrito no canal Ou você que é inscrito também Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se Eu vou pedir pra você, por gentileza, clica nele Se você ainda não foi inscrito E também, se você já foi inscrito Confere aí se você está inscrito realmente aí Porque agora o YouTube está fazendo um levantamento geral aí Pra nós criadores de conteúdo aí Um levantamento pra poder aprimorar muitas coisas E eu preciso que você clica no botãozinho inscrever-se aí E se inscreva no canal pra gente poder trazer mais conteúdo de Gol Geração 2 pra você E muito mais conteúdo do YouTube aí na sua telinha Então, clica na botãozinho inscrever-se se você não é inscrito Ou se você já é confere se você ainda está inscrito aí no canal, beleza? Válvula do canister, principal função Vamos lá no Gol Geração 2 ou em qualquer carro A principal função... Vamos fazer um resumão Aqui tem que ter resumão primeiro A válvula do canister, principal função Economia de combustível A principal função dela O que? O que ela faz? Ela reaproveita Ela é uma válvula solenoide Vamos dizer assim Ela abre e fecha Ela recebe comando da central de edição eletrônica Pra abrir ou fechar Por que abrir ou fechar? Porque no circuito dela Ela vai passar dentro de um filtro de carvão ativo Ou ativado Pra poder fazer a filtragem A filtração Como você queira chamar De um determinado gás ali Que vai passar pelas mangueiras E qual gás que é esse? É um gás proveniente do tanque de combustível A mangueira Ela vai oriunda lá no tanque de combustível E assim, a gasolina Por exemplo, se você ver alguém abastecendo Num posto de combustível Você vai ver um vaporzinho saindo perto do tanque Aquilo é um vapor de combustível E a válvula do câncer Ela faz o que? Por essa mangueira lá no tanque Esse vapor vai entrar Vai percorrer toda essa mangueira aí Lá no tanque E vai vir aqui pra nossa válvula do câncer Passar no filtro E a central de edição eletrônica Vai liberar a passagem de giz Por meio da válvula do câncer Pra quê? Pra estar utilizando Pra estar utilizando esses gases Na queima, né? Ele vai conseguir fazer uma melhor mistura Ou seja, em determinados pontos O vapor de combustível é essencial Porque vai diminuir muito O tempo de injeção eletrônica O tempo de injeção eletrônica diminui muito Do carro Então gera uma economia de combustível Porque o carro Ele funciona na marcha lenta Só com a válvula do câncer, tá? Não precisa ter injeção Pressão de combustível Só pra você saber Pra você que é novo aqui Que eu já fiz esse teste no canal Então Esse é o princípio dela A minha o que estava acontecendo Ela estava ficando muito pobre Tem horas E na injeção rápida Ela vinha muito rica E eu estava desconfiado De algumas coisas aqui De alguns fatores aí Que poderiam estar fazendo isso Como mangueira rachada Uma fissura na mangueira Que poderia estar deixando Uma falsa entrada de ar Muitas coisas aí Poderiam estar acontecendo Eu falei o quê? Eu vou optar por tirar A válvula do câncer De desabilitar Porque eu vi que Em certo momento A rotação subia muito Principalmente em trocas de marcha Primeira partida A rotação ela subia muito Uma característica aí De entrada fossa de ar Eliminei o câncer E algumas coisas aconteceram Por incrível que pareça Eu peguei rodovia Por esses dias aqui Desde a data da gravação Nesse vídeo aqui Hoje é o segundo dia Faz dois dias que eu peguei rodovia E eu vou te falar uma coisa Uma coisa Eu percebi Sem o câncer Eu fiz o mesmo trajeto Pro mesmo lugar Que eu tinha pego rodovia antes Há um tempo atrás E o mesmo trajeto Sem o câncer Foi mais econômico Por incrível que pareça Foi mais econômico Eu tô contando por traços A mesma quantidade de combustível Foi colocada E a primeira vez Que eu fui pro mesmo lugar Baixou dois pontos ali Eu saí com três quartos E voltei com meio tanque A última vez Agora eu saí com três quartos De novo E voltei com praticamente Quase três quartos ainda Muito pouca coisa mexeu Então foi muito mais econômico Só que eu percebi o que? Eu percebi também o que? Quando eu vinha Por exemplo na rodovia Acelerando Pedindo mesmo Pedindo mesmo Do carro A minha sonda lambda Descia aqui Pra 0,78 0,80 0,78 De sonda Num aspirado CHT Muita coisa Muita coisa mesmo Esse carro aqui Vamos dizer Assim Depende de motor Para o motor Vamos dizer Que ele Renderia melhor A melhor potência Ali entre 0,86 E 0,89 0,90 De sonda Entre 0,86 E 0,90 De sonda Seria onde ele renderia O máximo pico de potência Então 0,78 0,80 0,77 Quando eu vinha com o pé cheio Chegou a bater 0,76 Estou lavando o cilindro E dispersando potência O carro perde potência Então eu percebi Que a válida do câncer Ela deu algumas Meio que endoidada Na injeção Sendo que essa injeção eletrônica Que é meio doida Lembrando que eu estou Com um ponto de ignição Adiantado Está meio adiantado Meu ponto de ignição Aqui E o que que eu vou fazer Eu vou voltar O ponto de ignição Eu estou fazendo testes Eu vou voltar O ponto de ignição Para 9 graus Que é o ponto Recomendado Para essa injeção Aqui Eu estou fazendo testes Porque eu disse Igual meu carro Meu carro ele não tem Uma taxa de compressão Original mais Ele está Meio destachado Então já aproveitei E sumi um pouquinho A taxa de compressão Para a gente ganhar Um pouquinho mais de potência E o carro ele rende melhor Assim um pouquinho É lógico Que eu vou perder Um pouquinho mais Quando eu tiro um pouquinho O ponto de ignição Mas Eu quero avisar o que A gente diminuir um pouco Tentar diminuir um pouco Essa injeção Ver se o motor Vai reagir melhor Com relação a isso E outra coisa que eu percebi Você vem com o pé Muito cheio O ponto vai lá em cima Eu não digo que o carro Deu uma aquecidinha Mas ficou ali Perto de uns 95 graus Coisa que não é comum Para esse carro Tudo bem que está Com calor Que meu Deus do céu O negócio está complicado De calor Mas Ele nunca chegou A esses picos De 95 graus É claro que eu tenho Que fazer aí A limpeza do arrefecimento Igual eu já te disse Mas 95 graus Nunca chegou Então Eu quero ver se também Está tendo um aquecimento Ali Um pouquinho a mais Ali na parte da câmera De combustão Por conta do ponto adiantado Então Vou fazer alguns testes Mas de início Eu percebi Igual eu já estou te adiantando Foi o meu carro O meu carro Não estou dizendo Que vai ser todos assim Mas o meu carro Foi mais econômico Sem a válvula do câncer Na rodovia Agora a gente vai ver Aqui no andar Aqui da carruagem Como é que vai A sonda está ficando Ricaça Ricaça toda hora Mas eu preciso ver Esses pontos aí Para a gente tentar Acertar esse carro aqui É O melhor possível Do jeito original Porque Igual eu te disse Eu quero tentar trazer Para você Que as vezes Não vai conseguir Colocar uma adição programável Às vezes não vai conseguir Fazer nada Uma configuração aqui Que chegue mais próximo De deixar o carro bom Bom zerado Com bastante força E economia de combustível Então de início Sem o câncer Economizou mais O carro está andando bem Porém está ficando gordo Dá para economizar ainda mais Por conta das acelerações E trazer mais potência Pois a certeza É que a potência Vai vir mais potência Vai ser Isso vai ser consequência A partir do momento Que eu consegui afinar Mas a mistura da parte alta Com certeza Eu vou conseguir também Fazer com que O carro renda mais Mais potência Isso vai ser Consequência exata Que isso vai acontecer Beleza Então Vim te trazer O resultado Aqui da nossa válvula Câncer Desabilitada Desativada Desativei Tem aí uns 4 dias Já vi diferença No funcionamento Já vi diferença No andar No desenvolver Do carro E eu venho trazer Para você Esses conteúdos Sempre Do antes O depois O que aconteceu O que não aconteceu Então se inscreve no canal Para você acompanhar Todas as modificações Todas as manutenções Todos os problemas E todas as soluções Que vão acontecer Aqui no Gol de geração 2 E somente se você tem Gol de geração 2 Você vai clicar na bolinha Aqui do lado Se inscrever no canal Para você receber Todo esse conteúdo De Gol de geração 2 Beleza Então Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Do baixo de papo Aqui trazendo um pouquinho Para você O que pode causar A válvula cancer Eu te conto lá No próximo vídeo Então Até o próximo vídeo Fala Fui Fui